Filé de tilápia gratinado com batata é a nossa receitinha de hoje muito fácil, muito simples de fazer e eu me lambuzei toda experimentando, gente, fica bom demais primeiro eu cortei a batata em rodelas nessa espessura e coloquei pra cozinhar em água salgada até ficar al dente enquanto isso eu selei os filés de tilápia que eu temperei com sal, pimenta do reino e páprica e quando dourou embaixo eu virei depois eu reservei e comecei a preparar o molho branco refoguei uma cebola picada em duas colheres de sopa de manteiga depois acrescentei duas colheres de sopa de farinha de trigo e deixei essa farinha fritar bem depois acrescentei um litro de leite fiquei mexendo até engrossar depois temperei com sal, pimenta do reino e noz moscada e acrescentei uma caixinha de creme de leite depois eu coloquei parmesão ralado e ficou pronto o meu molho esse molho fica sensacional coloquei o molho no fundo do refratário fiz uma camada com as batatas já cozidas e depois coloquei os filés de tilápia repeti essas camadas e depois enterei com o molho branco coloquei bastante molho e finalizei com o queijo mussarela levei para o forno até gratinar salpiquei salsinha picada por cima e esse foi o resultado gente, já salvem o vídeo para fazer depois e façam, vocês vão gostar demais aqui em casa a gente adorou e eu já quero repetir tchau tchau